Olá, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite Luciana, boa noite Ari, Carol, João Carlos, boa noite meu querido Silene, parabéns pela filhota, pelo aniversário dela, alegria muito grande contar com vocês, daqui a pouco nós comentamos da live de ontem, nossa que emoção gente, que emoção, eu vou mandando uns aviõezinhos aqui enquanto isso e aí nós vamos comentar sobre a live de ontem, que sinceramente eu acho que eu fui conseguir pegar no sono, acho que por volta de duas da manhã gente, tamanha emoção, tamanha energia que rolou assim, uma energia de muita, a efervescência posso dizer para vocês, foi muito gratificante mesmo, Ari também, boa noite meu querido Ari, seja bem-vindo, que alegria gente, foi uma live realmente, aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, de estar conosco, vão lá no IGTV, assistam ou então no nosso canal do YouTube também, olha, sinceramente foi muito gostoso, foi muito prazeroso, gratidão por cada um de vocês que esteve conosco, gratidão por cada um de vocês que, Flavinha, boa noite, seja bem-vinda, querida, cada um de vocês que pôde participar, mesmo que pelos comentários não conseguiu entrar, a gente respeita, claro, né, às vezes as pessoas não estão em condições de participar naquela hora, mas sinceramente foi muito bom, foi muito bom poder conhecer algumas pessoas que a gente só conhecia assim por uma fotinha, né, então foi muito legal poder estar com vocês e como sempre estamos fazendo esse momento, né, esses momentos com Gerônimo Mendonça, na verdade é uma oportunidade que a gente tem de se reencontrar, né, corações queridos que a gente acaba se reencontrando na atual existência, né. Marquinho, boa noite, querido, seja bem-vindo, Marquinho também participou conosco ontem, é, a Flavinha foi lembrada, sim, a Flavinha ontem estava com compromisso, João Carlos, cuidando do Murilo, que o Rodrigo viajou e quem tem filho pequeno sabe como que é, né, quem tem filho pequeno sabe como que é esse jogo duro, vai dormir com o filho sem bala no sono e não tem como, mas ela foi lembrada, sim, porque foi por intermédio da Flavinha que a Mari nos conheceu também, né, nesse nosso projeto. A Flavinha, na verdade, João, é uma grande divulgadora do nosso trabalho, é uma querida do coração, né, que a gente fala assim, a gente já, certamente já se reencontrou por aí, né, Flavinha, pelas vidas afora, né. Então, gente, estamos hoje, deixa eu fixar o comentário aqui, né, fixar o comentário, uma mensagem muito interessante hoje. Campo de ação, campo de ação, estamos aqui. É, Flavinha, eu vi que você estava meio cansadinha mesmo. Flavinha, essa sua vida social está te cansando muito, hein? Eu dei uma olhada, a Flavinha está tadinha dela, o Murilo, o Murilo, o Rodrigo viajou e sobrou um Murilo aí para 24 horas, né. Boa noite, Flavinha, o Babi, seja bem-vinda, boa noite, Will. Gente, espero que não na França, né, Flavinha? A França tem os meus percalços, né, fazer o quê, né? Nem todo mundo, acho eu, né, isso aí é um achismo, gente, não tem nada oficial, não. É uma brincadeira que a gente... Ah, voltou agora à noite, graças a Deus, hein? Agora, Flavinha, três dias de descanso para você aí. Bota ele, o Murilo, atira colo lá e corre lá, né. Então, gente, hoje nós estamos com, trabalhando aqui com um campo de ação, né. Campo de ação é uma pergunta, né, que eu vou fazer, deixar para as nossas reflexões. Qual que é o nosso campo de ação, né, onde nós agimos, onde nós atuamos, onde nós exercemos as nossas atividades, seja no lar ou seja fora dele. Esse campo de ação, normalmente, é recheado de energias. Ana, boa noite, seja bem-vinda, gratidão, adoramos te conhecer. Fica... Foi muito gratificante, muito tocante a sua presença, a sua emoção nos contagiou, né. Vou falar do Samuel sem João Carlos. Antes de começar no campo de ação, a gente fala do Samuel. E eu agradeço de coração a sua participação, participação de todos, né, que nem eu falei. Seja entrando na live ou seja também, por outro lado, nos comentários, como certamente, né. O João Carlos pediu para fazer um comentário e aí deixo um comentário público, que, salvo engano, foi ontem, que o Samuel fez a última sessão de químio, última sessão de químio e foi emocionante. Ele no hospital, tocando o sino e o pessoal saindo numa caravana de carros, né, saindo assim, buzinando. Que alegria, que emoção, né. Foi muito gratificante ver o Samuel ver ser mais uma vitória, mais uma batalha, né. O Will não entrou, Flavinho, o Will não entrou. Eu não sei se ele estava com algum problema, mas não entrou. E como eu já falei para a Clara e para a Ana também, naquele projeto que eu estou fazendo uma vez por mês, para o, aquele Refletindo com Amigos, aí falei na Clara, a Clara chegou, boa noite, Clara, seja bem-vinda. Naquele projeto Refletindo com Amigos, que eu faço aos sábados, o primeiro sábado de cada mês, fica, já fiz o convite às duas, tanto para a Clara como para a Ana, para elas estarem, pode vir as duas juntas, a gente vai marcar um dia aí mais para frente. Depois de março, porque eu já estou com o pessoal, assim, ó, tem agora dezembro, janeiro e fevereiro, né, já tem gente já programada. De março para frente a gente vai batendo um papo com a Clara e com a Ana e de repente a gente traz um dia para as duas, né. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. O Will nunca logo, não se mostra, viu, Flavinha. Ele é tímido, mas é um querido amigo que está sempre junto, viu. Querente, é um amigo que está sempre junto. No computador não dá mesmo, viu. No computador não dá para a gente participar, infelizmente. Vitor, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. O Vitor conseguiu participar também ontem meio rapidamente, o celular acabando a bateria, né. Beleza, Clara, fica muito legal isso que eu falei para você, criar um perfil com uma finalidade diferente, né, para você. Se bem que o meu, o pessoal já até sabe de um do outro, né. Eu faço tanto, misturo tanto, por exemplo, pelo computador, estou acompanhando a live, né, os comentários por aqui. Tanto que eu consegui dar o print, dar o print dos comentários da live e mandei para o pessoal aí, principalmente para a Mari, que estava lá, né. Olá, Carol, boa noite. Carol também esteve conosco, Marquinho, participaram. Marquinho já não é mais estreante, né. Ó, nome a Flavinha ajuda bastante, viu, Clara. Flavinha é boa para nome. Só não vai fazer que nem eu fiz a primeira vez, né, coloquei um monte de pontos. Era, o meu primeiro perfil aí desses daí era reflexões ao cair da tarde. Depois ficou reflexões da tarde, depois virou reflexões a Luísio. Mas aí a Flavinha até brincou comigo, né. Olha aí a foto do Will aí. Tá vendo, Will? Legal. E então tem essa questão do ponto. Eu coloquei um monte de pontos. A Flavinha falou, tira esses pontos aí, tem muito ponto nesse nome, né. Aí a gente foi encurtando e ficou por aí. Mas olha, gratidão a cada um de vocês. Eu estava falando no começo, gente. Eu acho que eu fui pegar no sono, acho que umas duas, duas e meia da manhã. Tamanha energia, tamanha vibração, sabe. Você fica tão empolgado, você fica tão envolvendo, envolvido, né, com o assunto. Tantas pessoas que a gente nem imaginava que as pessoas fossem aparecer para entrar e entraram na live. Foi muito gratificante mesmo. Eu fiquei, eu fiquei até depois, eu peço desculpas. Falei até para o Carlos e para a Natália que eu não vi que a matéria tinha mandado um aviso que eles queriam ter entrado. Eles têm que pôr as crianças para dormir mais cedo. Era desse jeito, reflexões ponto ao ponto, cair ponto da tarde. Era exatamente isso, Flavinha. Aí a gente foi encurtando, né. A ideia era tirar o Aloysio, agora depois já ficou tão envolvido já no nome que agora deixa quieto mesmo, porque cada vez que eu entro uma live o pessoal já sabe que sou eu, então fica mais fácil. Mas, ó, Clara, a Flavinha é especialista em dar nomes, viu. A gente arruma uns nomes para você também, tá. Você pode ser a amiga da amiga espírita. Ai, ai, ai. Que coisa louca. Amiga da amiga espírita é bom, né, Flavinha. Mas deixa, a gente consegue pensar. Vamos pensando em alguns nomes, né. E vai ficar legal, viu. Vai ficar legal. Esse, é, eu quero ver se eu trago assim, sabe. Não quero trazer, se a gente está falando assim de fazer um, esse projeto refletindo com amigos, é com vocês que estão sempre nas nossas lives, né. É, então eu acho que fica muito bom. Olá, Val, boa noite, seja bem-vinda. Fica muito bom da gente poder se conhecer, né. A gente poder se conhecer, então, ter a oportunidade, por exemplo, de fazer o seguinte. Nesse projeto, refletindo com amigos, qual que vai ser o objeto, né. Trazer um bate-papo descontraído, leve, sobre um tema e a gente tenta falar sobre a ótica da doutrina espírita. Ou, de repente, uma pessoa que já faz algum trabalho específico, tem uma atividade na casa, vem falar um pouco do projeto dele, como aconteceu no primeiro live que eu fiz, que foi, que eu fiz com a Munique, porque já fazia exatamente um ano que eu não fazia live com a Munique, e eu queria que ela viesse falar também desse projeto que ela estava fazendo, né. Reportagem dela em um túmulo. Então, foi muito legal também isso daí. E, então, fica o convite, né, para vocês, amigos nossos, que estão sempre aqui. Ó, o Marquinho não ficou tão nervoso ontem. Vocês que são amigos nossos, que estão sempre aqui na live, para a gente começar a fazer um bate-papo, né. É, sem vergonha, sem medo de aparecer aqui, é entre a nós aqui. Que nem a Clara falou, eu dei uma sugestão para ela, né. Cria um perfil só para isso, e aí, né, bola um nome. A gente vai tendo os nomes diferentes, vamos pensando, né. O que a gente fala, assim, se você tiver a palavra espírita no nome, por exemplo, já é um algoritmo que o Instagram capta para divulgar mais. Mas não necessariamente, né, não precisa ser isso. Olá, Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, mas que bom que você ficou... Mas, ó, Ana, você nos emocionou bastante, viu. Aliás, teve várias fases, vários momentos, uma hora que vocês estavam falando ali, todos vocês estavam comentando que o Jerônimo, com certeza, estava ali presente na live. E a gente sentiu uma energia daqui também, sabe. Foi muito gratificante. Olha, sinceramente, a gente... Esse projeto, aquilo que eu falo, é um projeto conjunto de todos nós, viu. Eu não tenho pretensão de falar, ah, é meu projeto. Não, já falei desde o começo. Eu só empresto a minha voz e a minha fisionomia aqui. O resto é tudo desse trabalho da espiritualidade. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Quanto tempo, Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Bom, gente, estou falando demais, né, e agora nós vamos falar do campo de ação. Campo de ação, como eu estava dizendo para vocês, todos nós temos um campo de ação, onde nós atuamos, seja na nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, ou seja mesmo na rua, no mercado, onde a gente for. Jacira, boa noite, seja bem-vinda. Que legal, a Rosângela conseguiu arrumar a internet para ela. Obrigado, Vitro, obrigado. Ela gosta muito das nossas lives, agora vai ter oportunidade. Então, pensando nessa questão do campo de ação, nós podemos pensar o seguinte. O campo de ação da nossa atuação profissional, religiosa, perante amigos, como que nós agimos nesse campo de ação? E vamos ver como Jerônimo coloca para nós, com muita propriedade, esse assunto. Ele diz assim, Jerônimo falando aqui, obviamente, pela fala do Nicola, que esse livro aqui, Os Novos Casos de Jerônimo Mendonça, é editado pelo nosso querido Nicola José Fratari Neto. Numa tarde, o amigo Jerônimo disse, como puxar conversa. Sabe, eu estou impossibilitado da locomoção por mim mesmo. Então, devo vigiar os meus pensamentos e o meu entorno, para que nada possa sair do equilíbrio. Enquanto eu estou aqui neste quarto, não posso deixar acontecer nenhuma desarmonia pelo tempo de evangelho que eu já tenho. Esse é o nosso campo de ação. Você imagina, então, quem pode se locomover? Seu campo de ação aumenta muito. E se a pessoa possui um carro, então ele pode se locomover mais longe. Deve trabalhar ainda mais para harmonizar os lugares. Perto de nós, em nosso campo de ação, não pode haver brigas, mas não pode haver fome. É necessário vigiar, meu filho. Tempos depois desse dia, sua irmã Eurídice contou que quando alguma vizinha ia conversar com ela e quando a conversa desviava para alguma fofoca, Jerônimo, ao ouvir a conversa, logo começava a cantar Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. O Criador no céu está olhando para você. Fui há muito a contar este caso, confirmando que realmente ele mantinha o equilíbrio em seu campo de ação. Deixa eu ver quem chegou agora e depois. O Jorge Masayuki. Boa noite, Jorge, querido. A Silvia também chegou. Boa noite a vocês. É pelo tempo de evangelho que já tenho totalmente consciente de sua responsabilidade. É exatamente isso. Então, vejam, essa questão do campo de ação, ele coloca, sim, com muita propriedade. A Patrícia chegou também. Obrigado, Will. Obrigado por ter lembrado aqui. Passou batido aqui para mim. Obrigado. Esther também, seja bem-vinda. Lembrando, então, o campo de ação do Jerônimo era restrito. Restrito em termos, né? Porque ele passava boa parte na sua casa, mas ele viajava muito. A cada 15 dias ele estava em Oberaba, lá no Grupo Espírita da Prece. Viajava constantemente pelo Brasil afora, fazendo palestras e tudo mais. Então, embora ele fale, neste momento aqui, que o campo de ação dele é limitado, por conta da limitação física dele. Ele não tinha a liberdade de sair, caminhar, pegar um carro por conta própria. Ele dependeria sempre... Cortando a fofoca na raiz. Ele dependia sempre, obviamente, da ajuda dos irmãos. Seja para transportá-lo de um lado para o outro, da casa dele para o centro espírita, como também para colocá-lo na Kombi e levar em algum lugar. Então, o campo de ação dele, pelas condições físicas, era limitadíssimo. E como ele estava na sua casa, ele fala assim, que ele tinha que vigiar o seu campo de ação, porque ele já tinha, pelo tempo de evangelho que ele tinha. Então, vejam como é importante isso. Vejam como que é importante. Quando a gente começa a estudar um pouco a doutrina espírita, quando a gente escuta uma live, quando a gente assiste uma palestra, que as pessoas falam alguma coisa, a gente pensa assim, ah, mas isso é muito difícil, eu não vou conseguir mudar. Tanto que algumas pessoas, quando percebem que a doutrina espírita nos coloca numa situação de reforma íntima, muitas pessoas falam, não, não, essa doutrina não serve para mim, não. Essa doutrina não serve para mim. Eu vou uma outra que vai me exigir menos. Vai me exigir menos. Então, achei interessante essa observação dele. Por quê? Nós temos, a partir do momento que nós temos esses cinco minutos de doutrina espírita que eu falo, cinco minutos de evangelho, a gente já não pode mais alegar ignorância. Nós não podemos mais alegar ignorância. Então, é importante que a gente, conhecendo o que a gente aprende com a doutrina espírita, vigiar o nosso campo mental e vigiar aonde ele coloca, no pensamento. É nos nossos pensamentos, para a gente não deixar que aquilo vai corroendo a nossa mente, né? Corroendo a nossa mente. Então, é importante que a gente faça essas observações, vigiar o nosso pensamento, não deixar que a fofoca tome conta, né? E olha só como ele colocou com muita propriedade essa situação da fofoca. Vinha alguma vizinha conversar com a irmã dele. Ele estava ali na sala, vinha conversar ali na frente da casa, ele não ia fechar os ouvidos para não ouvir, que estavam conversando, conversa trivial. De repente, vem aquela coisa, né? Olha, você sabe o que aconteceu com fulana? É, o que aconteceu? A outra já vem, né? Querendo saber. Então, ele já pegou, já colocou essa frase. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. O Criador no céu está olhando para você. Deve ser algum tipo de uma música, que eu não sei a entonação, mas eu imagino que era assim, pelo menos ele cantando. E colocava com muita propriedade. E eu falo para vocês uma coisa que eu estava lembrando, que eu tinha lido o texto, aí eu fui tomar banho, e não vem que eu gosto no chuveiro, deixar água cair, né? E vai acontecendo assim, né? Vai, conforme a água vai caindo, vai vindo as intuições. Eu lembrei exatamente do meu campo mental quando eu trabalhava em São Carlos. Então, todo dia eu pegava o carro e ia para São Carlos. Quarenta e poucos quilômetros. Colocava uma música, ia ouvindo, ia tranquilo, né? Aí chegou num determinado momento, você chega, né? Faz toda uma preparação mental, espiritual, para você entrar no ambiente de trabalho. Aí você chega, né? Você faz, fecha o teu ciclo mental, né? Entra em sintonia com a espiritualidade, entra, pede a proteção para você entrar no ambiente seu de trabalho. Aí, num determinado momento, você vai lá na cozinha, toma um café. Aí eu pegava o elevador, pegava o elevador, ainda concentrado, chegava, cumprimentava, bom dia, bom dia. Mas não dava cinco minutos, pum, já, você já perdia as estribeiras. Então, você não conseguia manter, muitas vezes, o campo mental fechado. E eu lembro que, isso foi muito engraçado o que aconteceu comigo, porque enquanto você está trabalhando lá no ambiente, a gente sempre acha que o ambiente complicado é onde você está trabalhando, né? São as pessoas com quem você convive. E o que acontece? A gente sempre acha que o problema é o outro, esquecendo, muitas vezes, que, muitas vezes, nós somos responsáveis pelo problema. Olá, Guri, boa noite, seja bem-vindo. E, então, nessa situação, o que a gente pode dizer? Eu cheguei à conclusão assim, que o ambiente de trabalho realmente era um barril de pólvoras, tá? Não, não é fofoqueiro, não, Flavinha, eu vou explicar exatamente o que que era. Não é questão de ser fofoqueiro. o ambiente de trabalho era aquele ambiente, o ambiente de trabalho era aquele ambiente, assim, bem tenso, né? Era um grupo de pessoas reunidas que não era um time, não era uma equipe, era cada um por si, era mais ou menos assim, umbigo do meu umbigo, tá? Era mais ou menos assim. Regina, boa noite, seja bem-vinda. E a gente achava, eu particularmente achava, que era uma questão, assim, do, que era um ambiente bem difícil de trabalhar, realmente era, né? Não tô, também, jogando, aliviando o assunto, mas, na verdade, o que acontece? Muitas e muitas, muitos e muitos problemas que aconteciam, embora a gente tivesse, às vezes, num ambiente conturbado, complicado, quantos de nós não somos aquela pessoa que acende o estopim? Porque você poderia estar num ambiente que seria um barril de pólvoras, cheio de dinamites, tudo mais, mas se não chegar uma pessoa com fósforo e acender aquele fósforo, o que acaba acontecendo? Nada. Então, muitas vezes, daquele ambiente que eu reclamava, tudo mais, eu era a pessoa que acendia o palito e depois reclamava reclamava da explosão, do mau cheiro, da bagunça que gerava. Então, essa vigilância que a gente tem que ter no nosso campo de ação em todos os sentidos. Eu lembro uma vez que eu saí daqui, eu fui fazer uma compra no mercado aqui perto de casa e era um dia tranquilo. Dia tranquilo, sem, fui lá, fiz a compra, coisa pequena, nada exagerado, nada de... Quando eu voltei, voltei diferente. Aí até o pessoal em casa falou, nossa, mas você está diferente, o que aconteceu? Ah, não sei. Pensou alguma coisa? Não, não sei o que foi que aconteceu. Fui para o mercado e não fiz a devida proteção, não fiz a devida vigilância. Que isso é fundamental. Você está em constante vigilância e oração, porque você não sabe que energias que você está entrando em sintonia com cada ambiente que você vai. É fundamental que a gente pense nisso também, né? Deixa eu ver quem fez um comentário que eu perdi aqui. O Marquinho, tem a psicografia do Chico que relata a conversa que tem os três crivos. É verdade, útil, é bom. É, isso aí é a lição dos três crivos de Sócrates, né? Reflete e vigie os seus passos e suas palavras. Exatamente isso. Agora o Anderson entrou pelo perfil dele aqui. Regina está sem som. Regina, tenta sair e entrar de novo, que às vezes dá certo. Cuidar do nosso campo de ação, ele é fundamental. Na nossa casa, fazendo o culto do Evangelho no Lar, mantendo o ambiente com essa sepsia, com essa limpeza espiritual que é importante. Isso é fundamental. O culto do Evangelho no Lar e aqueles que não sabem como fazer o culto do Evangelho no Lar, é só acompanhar o perfil da nossa amiga Flavinha, amiga espírita. Todo domingo, às 22 horas, ela faz um culto do Evangelho no Lar muito envolvente, muito prazeroso, por sinal, a gente sente uma energia. Eu acabo não fazendo junto, a Flavinha sabe que é na hora do Evangelho no Lar aqui em casa. Mas, depois eu tenho assistido e realmente envolvente, uma música acolhedora, a gente sente uma energia muito gostosa. Então, o culto do Evangelho no Lar é como nós fazemos a limpeza espiritual da nossa casa. Agora, não adianta você fazer o culto do Evangelho no Lar e não vigiar os teus pensamentos quando você está em outra, em outra, em outro ambiente, né? energias muito densas. Inclusive, essa questão das energias, elas são mais ou menos assim. A gente precisa tomar cuidado pra gente não entrar na energia da psicosfera, tanto do planeta como, às vezes, do nosso país. Quando acontece algum fato, algum desastre, algum acidente, como aconteceu com aquela cantora, muitas pessoas acabam entrando naquela energia e se ligam numa psicosfera que não é tão boa. O importante é assim, você pode saber do fato, mas você não deixar entrar naquela energia. Eu lembro, gente, eu era muito, sempre fui muito fã do Ayrton Senna e quando o Ayrton Senna veio a desencarnar de vítima daquele acidente em Imola, realmente foi um momento que mexeu muito, mexeu muito comigo, então eu fiquei muito tempo numa energia assim densa, sabe? Porque o país inteiro viveu, né? E os meios de reportagem parece que gostavam de ir com aquela música, sabe, pesada, para deixar aquele clima tenso. Então, se a gente não toma o cuidado devido, a gente deixa se contaminar por essas energias. A Flavinha dizendo aí, eu saí um dia com uma amiga e ela não estava bem, os assuntos não estavam bons, confesso. Flavinha, isso aí é verdade, viu? Às vezes a gente, eu mesmo me pego muitas vezes comentando, às vezes, um assunto não muito legal dentro de casa. Então, a gente precisava fazer assim. Sabe aquele processo que o japonês faz antes de entrar de casa, que ele tira o sapato, que a gente acabou até usando um pouco desse método agora por conta da pandemia? A gente tinha que fazer o seguinte, antes de entrar na nossa casa, fazer aquela mesma frase que Jesus fazia, né? Dizia, que a paz seja nesta casa. Então, quando você for na casa de alguém ou qualquer ambiente, você já mentaliza, assim, que a paz seja nesta casa. Na nossa casa também. Então, naquele momento que você vai entrar na sua casa, sabe, faça uma pausa, não entra correndo, né? Serena o coração, dê dois minutos, assim, para você serenar, né? Que você veja um outro ambiente para que você não leve, não contamine o ambiente espiritual da sua casa. Isso é importante. Agatha, boa noite. Eduardo, boa noite também. Obrigado pela presença na live de vocês ontem. Foi fantástico. Agradeço muito a presença de cada um de vocês, viu? É, a Flavinha está dizendo, se não tivesse, se tivesse me preparado, não teria me envolvido nessas energias. Olha, o Will está dizendo que todo domingo às 22 horas está no, na live do Evangelho com a Flavinha. Jacira, boa noite, querida. Beijos para você, gratidão pela presença e em Recife também, né? As pessoas dormem mais cedo porque o sol se põe mais cedo e nasce mais cedo também, né? Deixa eu ver aqui. Ah, Flavinha, na corrida de domingo retrasado em Interlagos com a Vitória do Remington, senti a mesma energia. Foi um misto de alegria, mas também muito forte e a psicosfera realmente envolve bastante, né? Não, Eduardo, fique tranquilo, fique tranquilo. Estava fazendo o Evangelho, fique de boa. Tá bom, fique tranquilo. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. A gente precisa tomar cuidado, né? Com a alegria em excesso e a tristeza em excesso. A gente tem que buscar sempre o equilíbrio. faz é difícil realmente às vezes a gente não se deixar contaminar pelas energias e quanto maior a nossa sensibilidade porque eu falo assim, tem algumas pessoas que a gente fala assim, a pessoa é tão embrutecida do ponto de vista espiritual que ela pode ir nos piores ambientes, falar um monte de palavrão, fazer aquela brigaraiada toda que ela praticamente não acontece nada. É que ela está tão embrutecida que nem aquilo penetra, mas ela está tão embrutecida que aquilo na verdade vai formando uma crosta em torno dela. Tão difícil para conseguir se libertar dessas energias densas. Então é importante a gente fazer o culto do Evangelho no Lar, trabalhar com a vigilância e com a oração constante em todos os momentos onde a gente estiver. A Luciana, é certo que tem notícias muito desagradáveis nas mídias, mas ao mesmo tempo tem muito mais coisas boas acontecendo. Solidariedade, empatia, só que a mídia não mostra, parece que notícias pesadas dão mais ibope. É verdade, Luciana. Se você começar a falar de coisas boas, ninguém se anima. se você pega, por exemplo, uma desgraça, ah, caiu uma bomba em tal lugar, morreram tantas pessoas, pronto, já dá ibope, a televisão para até de falar de um assunto, vai para o outro e fica que nem aquela época daquele serial killer lá no, acho que em Goiás, se não me engano, não lembro quando que era, que começou, parou tudo, não tinha mais covid, não tinha mais pandemias e a televisão ficou o tempo todo na caça do rapaz lá, né? Então a gente também tem que ser, eu falo assim, nós não podemos ser ignorantes do ponto de vista do que acontece no mundo. Nós podemos sim saber o que está acontecendo no mundo, mas não deixarmos nos envolver. E tem gente, que a gente fala assim, que fica o tempo todo envolto em notícias, liga o noticiário pela rádio, pela televisão, pelas redes sociais, o jornal e o papel hoje quase nem tem mais, né? Mas as pessoas querem saber de tudo o que está acontecendo. É importante saber para que você também não seja um ignorante do que está acontecendo no mundo. Mas lembrarmos, estarmos no mundo sem sermos no mundo, sem deixarmos nos envolver pelas questões e porque, sobretudo, principalmente o ano que vem, gente, o ano que vem é um ano que vai exigir de nós muita prece, muita oração para a gente não entrar em discussões por questões de ordem política. gente, nós temos que estar acima dessas questões. Devemos que exercer o nosso dever cívico, sim, escolher com critério os nossos candidatos, mas não vamos tomar isso como questão pessoal. Quantas e quantas famílias, quantas e quantas famílias se desentendendo, amigos que se desentenderam por questões de ordem política, gente. Então, não vale a pena, a gente tem que preservar a nossa paz de espírito, que eu sempre coloco, por sinal, com muita propriedade. Se custa a nossa paz, então é caro demais. Gente, a gente se desgasta por bagatelas para querer fazer valer a nossa opinião, que o nosso candidato é melhor, que o nosso time é melhor, que a nossa religião é melhor. Não tem, já é essa, gente. Religião, não existe religião melhor. A melhor religião que transforma um ser humano. pode ter uma pessoa que seja, que não tenha, que possa dizer que ele é ateu, mas se as atitudes dele, o modo de ele agir, for uma atitude generosa, caridosa, ele tiver amor nos seus atos, tiver condescendência para os seus amigos, para as pessoas com quem ele, com quem ele convive, certamente ele vai estar tendo muito mais mérito do que uma pessoa que tem, que professa uma religião e pura e simplesmente para dizer que ela é essa daquela religião. Olha, a Lúcia dizendo, eu não gosto de notícias ruins, meu marido só vê esse tipo de notícias, eu não fico perto. A gente tem que, nós temos a faculdade, temos a faculdade de mudar o canal, sair de perto. Cláudia, boa noite, um beijo para o nosso querido Everton, gratidão ontem pela live maravilhosa que vocês nos proporcionaram, viu? Gratidão de coração. Olha só, Luciano, temos que entender que é tudo para o progresso espiritual. E então, o que eu queria dizer para vocês é isso, que é importante nós cuidarmos desse nosso campo de ação. E hoje em dia, trabalhando pelas redes sociais, pelo sistema de home office, e nós muitas vezes não temos mais aquele contato físico, muitas pessoas trabalham distantes. Eu conheço uma pessoa que praticamente foi contratado para trabalhar no sistema de home office, então ele não tem contato pessoal com os companheiros de trabalho dele. Mas nem por isso ele deixa de ter um relacionamento. a partir do momento que ele está trabalhando, ele está tendo uma relação, ainda que virtual, com aquela pessoa. Então, vocês pensam, por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa live, vocês estão aí, cada um na casa de vocês. Nesse momento, nós estamos estabelecendo uma relação fluídica espiritual. Eu estou na minha casa, mas estamos em todos entrelaçados numa única energia. Que bom que nós estamos todos pensando no bem. que bom que nós estamos trabalhando para notícias boas. Aquilo que eu falo, as redes sociais têm gosto para tudo, o que você procurar você encontra. Agora depende do meu interesse. Se eu ficar procurando só fofoca, só notícia desse jeito daquele outro, eu vou me ligar. E a gente tem um preceito dentro da nossa vida particular que diz assim, diz-me com quem andas que eu direi quem és. É um preceito muito antigo que falava assim, com quem são seus amigos eu vou dizer quem você é realmente. Para nós, pela doutrina espírita, nós temos um preceito totalmente diferente. Que é assim, diz-me o que pensas, o que falas e o que fazes que eu direi quem te acompanha. Então, quem são as pessoas que vão nos acompanhar, né? Quem são as pessoas que vão nos acompanhar do ponto de vista espiritual são essas decorrentes dos nossos pensamentos. Amelina, boa noite, seja bem-vinda, querida. Está sem bateria. Ah, Cláudia, fica tranquila. Olha lá, o Will, você pode vir um dia também, viu, Will? Pode vir um dia, por que não? Mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. o nosso campo de ação depende muito da nossa mente. Sua mente e sua lente, já tem um ditado que diz assim, de acordo com o que nós pensamos, nós vamos ver, de acordo com o que nós pensamos, nós vamos atrair, de acordo com o que nós falamos, nós vamos também vibrar uma sintonia espiritual. Então, se nós quisermos ter boas companhias espirituais, vamos vigiar os nossos pensamentos. onde quer que a gente for, onde quer que a gente for, porque, como a gente sabe, o nosso mundo físico está repleto de energia. A energia flui. Existem muitos amigos, irmãos, que já partiram para o plano espiritual que estão vagando, não perceberam ainda que estão desencarnados. Então, nós podemos atrair também esses irmãos por uma situação de afinidade, por uma situação de pensamento, porque a ligação é instantânea, é mais rápido que você acender uma lâmpada. Então, precisamos vigiar, sim, os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, vigiar as nossas ações, sobretudo. Olha a Flavinha dando dica para comprar um, aproveitar a Black Friday. Flavinha. Ei, Flavinha. Deixa eu tomar até um pouco d'água agora. Mas isso foi muito bom. Gente, vamos fazer a leitura então de novo, né? Depois nós vamos para as nossas vibrações, que ontem eu passei da hora, né? Fiquei até com pena da Cláudia e da Mari. Gente, mil perdões. Eu falei até com a Mari, mandei um áudio para ela. devia ter falado para a Cláudia e para a Mari. Sentar também, coitado, esse cara de pé o tempo todo, quase uma hora e vinte. Gente, mil perdões para vocês, viu? sem ir. Mas vamos lá. Então, o campo de ação é um fato que aconteceu, retratado pelo Nicola neste livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Numa tarde, o amigo Jerônimo disse como puxar conversa. Sabe, eu estou impossibilitado da locomoção por mim mesmo. Então, devo vigiar os meus pensamentos e o meu entorno para que nada possa sair do equilíbrio. Enquanto eu estou aqui neste quarto, não posso deixar acontecer nenhuma desarmonia pelo tempo de evangelho que eu já tenho. Esse é o nosso campo de ação. Você imagina, então, quem pode se locomover? seu campo de ação aumenta muito e se a pessoa possui encarro, então, pode se locomover mais longe. Deve trabalhar ainda mais para harmonizar os lugares. Perto de nós, em nosso campo de ação, não pode haver brigas, não pode haver fome. É necessário vigiar, meu filho. Tempos depois desse dia, a sua irmã Eurídice contou que quando alguma vizinha ia conversar com ela, quando a conversa desviava para alguma fofoca, Jerônimo, ao ouvir a conversa, logo começava a cantar, cuidado, boquinha com que fala, cuidado, boquinha com que fala, o Criador no céu está olhando para você. Ria muito a contar este caso, confirmando que realmente ele mantinha o equilíbrio no seu campo de ação. E lendo novamente este texto, lembrei de um fato muito importante que eu falo para vocês. Nós não estamos viajando com tanta frequência como fazíamos no passado, mas quando a gente vai viajar, seja de carro, seja de avião, de ônibus, ou de qualquer meio que transporte, é importante que a gente faça a preparação espiritual também para a nossa viagem. A gente pedir a proteção para a nossa viagem, para as pessoas que vão estar conosco, para que a gente possa ter boas companhias espirituais, desde o momento que a gente sai da nossa casa até o momento que a gente vai estar naquele local, o momento da nossa estadia e no retorno também. Isso é importante fazer a nossa preparação espiritual nesse campo. E quando nós vamos ficar talvez num hotel, por exemplo, é importante que no primeiro dia que a gente chegue, chegou num quarto de hotel, que você faça o culto do evangelho no lar naquele ambiente. Porque quantas pessoas já não dormiram naquele quarto fazer a profilaxia, fazer a limpeza, porque o pessoal da limpeza fez a limpeza física, mas quem fez a limpeza espiritual do ambiente? Então é importantíssimo que a gente também, quando vai estar de férias e lembrarmos que estar de férias não significa esquecer os nossos compromissos espirituais. Manter o culto do evangelho no lar, a Flavinha viajou recentemente e já estava fazendo o culto do evangelho no lar, mesmo no hotel que ela ficou, ela manteve ativo a live do evangelho no lar. Isso é muito importante, acho muito importante sim, para a gente estar fazendo nisso. a foto do que é bem melhor, o Will, o que é isso? Não tem problema não, a gente gosta, todo mundo é lindo, viu Will, pode ficar tranquilo, todo mundo, já, Panza, boa noite, seja bem-vinda. É isso aí, exatamente, é importante fazer essa preparação, o campo de ação, onde formos, o pessoal vai na academia, faz a preparação espiritual, o pessoal vai sair de casa, peça a preparação espiritual, não significa que você tem que estar em 24 horas orando, em prece, rezando o Pai Nosso, não, não é isso, é mentalizar, é estar atento, como eu sempre falo, que a Dona Leia, que era dirigente do Centro Espírito Consolador aqui da Araraquara, sempre dizia para nós com muita propriedade, falava assim, irmãos, não andemos distraídos, temos que estar atentos, vigiando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Então, fica aí esta reflexão da noite do nosso campo de ação. Para amanhã, a mensagem de número 17, a campanha ininterrupta. Eu vou mostrar a foto aqui da década de 70, durante a construção do Centro Espírita do Espírito de Jesus, inaugurado no dia 13 de setembro de 1970. E aqui uma foto do Jerônimo quando ele ainda enxergava, olha só aqui, tem várias fotos aqui nesse livro, né? Já falei para vocês. Então, amanhã nós temos essa campanha ininterrupta. Qual será a campanha que ele vai estar trazendo para as nossas reflexões de amanhã? Tá bom? Então, agora nesse momento nós vamos convidar a todos para aqueles amigos queridos que queiram estar conosco para as nossas preces. E como eu estou fazendo agora, eu estou seguindo, a gente tem que copiar as boas ideias, eu copiei a ideia da Flavinha, que eu achei que ficou melhor. A gente abre a nossa tela do computador onde estão as nossas, as pessoas que nos pediram preces. E vocês podem aí também, da mesma forma como a Flavinha faz, colocar naquele momento, cada um pode colocar o nome da pessoa que está necessitada de prece, de vibração, que a gente aqui também da nossa parte vai fazendo as vibrações também por essas pessoas que estão necessitadas. Vamos ligar aqui. E agradecer também, né, a recuperação do Samuel, que o João Carlos pediu para a gente falar logo no começo, que ele fez ontem a última sessão de quimioterapia. assim, queridos amigos, convidamos a todos aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente. vamos deixar nos envolver pelos acordes desta melodia que embala os nossos corações, que vai nos transportando àqueles lugares prazerosos, uma montanha, uma montanha, uma praia, um jardim florido, uma rosa, um pássaro, um animal querido. cada um, certamente, tem o seu local de refazimento. E convidamos, então, a todos nós pra que a gente possa se transportar a este local. Vamos nos mentalizar neste local, recebendo toda a energia da ambiente. tomarmos uma inspiração profunda, vamos perceber a suavidade da brisa que toca os nossos rostos, que afaga os nossos cabelos. E nós estamos caminhando por este local e vindo em nossa direção nós encontramos aquele ser luminoso, aquele nosso querido amigo de todas as horas o nosso Mestre Jesus, que estendendo os seus braços afetuosos para nós, nos abraça, nos conforta, nos alivia das dores, dos sofrimentos, das angústias, das crises. E neste abraço tão afetuoso vamos dizer a Ele, Mestre, muito obrigado pelo dom da vida, obrigado pela oportunidade de estarmos encarnados, obrigado por conhecer o Teu Evangelho, obrigado por tantas bênçãos que nos concede. Mas ainda, Mestre, somos ainda pedintes como crianças, ávidas das Tuas bênçãos. E rogamos que abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, que já passou por ela, o que vai existir depois. Que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe os nossos ambientes de trabalho, de estudo, de lazer, onde formos. Auxilie que tenhamos sempre bons pensamentos, onde estivermos, onde formos. Que a Sua energia se faça presente em nossos corações e nos corações daquelas pessoas que estão em nossos pensamentos agora, Mestre. Que nos pediram preces, que está na nossa mente agora, na nossa tela. Que cada um deles possa receber as energias da espiritualidade maior. que a equipe médica espiritual do Dr. Bezirra de Menezes envolva cada um desses irmãos que estão em nossos pensamentos, que está no nosso mural. Envolva os mestres na sua luz, na sua paz. E vamos lembrar também dos velhinhos dos asilos, dos nossos irmãos órfãos, desamparados, dos nossos queridos amigos que cumprem penas nas prisões e penitenciárias, ainda pagando pelos seus erros, mas na certeza que um dia receberão a luz do seu Evangelho. Pedimos também pelos sem teto, pelos andarilhos, por aqueles irmãos que não têm um lar, não têm um carinho de uma família, pelos nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Onde houver uma dor, mestre, onde houver uma lágrima que a sua mão amiga ampare esses corações, derramando sobre todos eles a sua paz. rogando ao bondoso Jerônimo Mendonça, nosso amigo querido, que possa abençoar os nossos melhores propósitos, a quem temos gratidão pela oportunidade de estarmos trazendo esses casos tão envolventes para as nossas reflexões. Rogando ainda a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas. Elas recebam o remédio lenitivo, o bálsamo consolador segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade, pela presença de cada um de vocês, amigos queridos do coração a quem só temos uma única palavra, gratidão. Dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve conosco, que vai chegar depois, que está agora também conosco. desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.